Fala aí meus queridos e minhas queridas, estou chegando e chegando te pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado em cada vídeo novo, feito isso vamos então para o próximo vídeo do nosso canal, eu sou o Regis Andrade. Olha o serial killer Lázaro Barbosa teria dito que queria sair de Goiás e do Distrito Federal, enquanto fazia uma família refém em Cocalzinho em Goiás, a mãe, o pai e a filha ficaram por quase duas horas em poder do criminoso na última terça-feira, dia 15. A família foi resgatada pela polícia durante a tarde de terça-feira, após a adolescente conseguir enviar uma mensagem para o policial pedindo socorro, a polícia fez buscas próximo ao córrego, inclusive de helicóptero. Aí tinha hora que ele falava assim, a hora que ele parar de voar eu vou deixar vocês e vou seguir, mas é para vocês mandar uma mensagem para eles, para os policiais que eu quero sair do Goiás e do Distrito Federal, enquanto eles não deixar eu vou continuar fazendo isso que eu estou fazendo com vocês, contou o pai em entrevista ao Fantástico. Quando a polícia encontrou Lázaro e os reféns, houve troca de tiros. O serial killer feriu um dos policiais e conseguiu escapar. O agente foi atendido e liberado em seguida e a família foi resgatada. Há 13 dias, mais de 200 policiais participam das buscas pelo serial killer. As ações são comandadas pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás, com a ajuda de equipes do Distrito Federal e das Polícias Federal e Rodoviária Federal. Lázaro já possui uma condenação por homicídio na Bahia e é também procurado no Distrito Federal e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso em 2009, mas conseguiu fugir do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, em 2016. A época não retornou da saída temporária de Páscoa. Em 2018, ele foi detido novamente, desta vez em Águas Lindas de Goiás, mas escapou da prisão poucos meses depois. O homem que a polícia persegue é acusado de matar tiros e facadas três pessoas na zona rural de Ceilândia, no último dia 9. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15. O foragido também é apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos. O corpo dela foi encontrado no dia 12, à beira de um córrego. Lázaro também é investigado como suspeita da morte de um caseiro de uma fazenda no Distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, no último dia 5. Durante a fuga dos últimos dias, Lázaro invadiu chácaras, furtou um carro e abandonou-o na BR-070, fez uma família refém e trocou tiros com a polícia. Estamos então acompanhando o caso Lázaro a todo momento e informações para você aqui no nosso canal. Notícias, informações, no Jornal do Vidal.